51 minutos. Para auxiliar no combate aos incêndios em Três Lagoas, a Sane Sul deve instalar novos hidrantes até o final do ano. A medida deve contemplar um pedido do Corpo de Bombeiros, que avaliou a necessidade desses terminais em diversos pontos do município. Confira na reportagem de Emerson William. Três Lagoas está recebendo 12 novos hidrantes que serão instalados pela Sane Sul. Os terminais serão fixados em áreas estratégicas em diversos pontos da cidade, como aponta o gerente regional da companhia, Adilson Bahia. Assim que a gente foi notificado, de imediato a gente procurou fazer esse diagnóstico em parceria com o Corpo de Bombeiros. Acionamos a diretoria para fazer a aquisição dos hidrantes, porque não é só hidrante, tem outras peças, tubo, para que a gente atende o município de forma mais rápida possível e atender de forma plena para a gente atender a nossa população. As instalações já estão em andamento e devem ser finalizadas em novembro, segundo previsão. Alguns bairros que a gente já executou, já executou no Jupiá, no Jardim do Zipê, no Montanini, vamos executar na Vila Aro. Então vamos executar em 12 bairros. E o objetivo principal, eu acho que é o mais importante, que após essas situações que ocorreram aí, é a gente deixar Três Lagoas com atendimento pleno em relação a hidrante. Com os novos pontos de instalação, Três Lagoas vai chegar a 44 hidrantes por toda a cidade. De acordo com a Sanessu, eles seguem as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros, como atendimento a um raio de 600 metros de distância. Para o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, a cidade necessita destes equipamentos nos mais diversos pontos para auxiliar no combate a incêndios. Então, não só no período de seca e de estiagem, mas faz parte do plano que a cidade cresceu, né? A cidade cresceu, a gente sabe que surgiram novos bairros e a gente precisa também ter hidrante nesses bairros, porque se caso a gente tiver um incêndio numa residência, num comércio, a gente precisa ter um hidrante próximo com vazão para poder recarregar os caminhões. O tenente também avalia que, com a conclusão das instalações, a cidade estará quase toda coberta. A gente pode falar assim que a gente chegou no ideal agora, né? A gente está, vamos colocar assim, uma porcentagem, 100%, eu não vou dizer, mas vamos colocar uma porcentagem que a gente passaria com louvores, 90% da cidade hoje está coberta. Surge um novo condomínio, por exemplo, aí, ao lado do Montanini, por exemplo, ao lado do Montanini, a gente sabe que esse condomínio do tamanho do Montanini, por exemplo, a gente vai saber que ele já vai ficar deficitário, pela questão do deslocamento, pela questão do próprio trânsito, pela questão até da estrutura como esse bairro é montado. Então, a gente precisa estar atento no crescimento da cidade de Três Lagoas para a gente poder, em parceria com a Sanessul, estar cobrindo de hidrantes a nossa cidade. De acordo com a Sanessul, os bairros Alto da Boa Vista, Jardim das Violetas, Jardim Montanini, Jardim Paranapungá, Jupiá, Nova Três Lagoas, Orestinho, Quinta da Lagoa, Santa Júlia, Sete Sul, Vila Aro e Vila Nova serão beneficiados com os novos hidrantes.